Fala pessoal, tudo tranquilo? Estamos aqui na frente do Eurovea, eu acho que é assim que pronuncia, aqui em Bratislava, capital da Eslováquia, e aí eu vou mostrar para vocês como é um shopping center aqui na Bratislava, tá bom? Para quem tem essa curiosidade, os vídeos de shopping center já fazem sucesso quando eu gravo no Brasil, né? Tem inclusive cidades, capitais menores, como é o caso de Rio Branco, que o vídeo de lá fez sucesso pra caramba, o pessoal tinha curiosidade de saber como é o shopping em Rio Branco. Então, por que não gravar aqui também, na Europa, né? Mostrando na Bratislava como é que é um shopping center. Então a gente vai entrar lá, não sei como são as regras de se é proibido ou não filmar, enfim, eu vou tentar fazer o vídeo até onde der, se alguém reclamar alguma coisa assim eu paro de filmar, tá bom? E aí vocês já ficam sabendo. Valeu! Vamos descer logo aqui. Já deu para perceber que é um shopping bem grande, né? Então provavelmente eu não vou conseguir mostrar tudo para vocês, tá? Mas a gente vai conseguir ter uma ideia de como é um shopping na Eslováquia e que tipo de franquias, que tipo de lojas a gente pode encontrar aqui. Ó, já vi o tal da Bila. Tem muito esse Bila pela cidade. Vários. Eu acho que é tipo um supermercado, uma loja de conveniência, sei lá. Tem inversões maiores e inversões menores. parece ser um shopping bem chique mesmo. Inclusive, tem a estação de ônibus que eu cheguei, ela fica dentro de um shopping também, no subsolo de um shopping. É um shopping chamado Nivy, alguma coisa Nivy. N-I-V-Y. Eu devo fazer um vídeo lá também para vocês porque eu achei o shopping muito bonito, diferente, sabe? Muito bem servido. E aí a gente pode gravar um vídeo lá também numa outra oportunidade. Bom, aqui tem muita marca que eu realmente nunca ouvi falar, mas tem algumas que eu já vi, né? Tipo aquela H&M, a Intimissimi, a Calzedon, né? Tem outras aqui que eu nunca ouvi falar. Essa Pulpa de Milão aí, também nunca ouvi falar. Ali tem uma Primark, a gente vai já entrar lá, porque eu adoro essa loja. Não sei se eu vou conseguir filmar lá dentro, mas eu já estou avisando vocês que eu vou entrar mais tarde lá. É uma loja muito boa. Tem na Inglaterra, os preços dela são muito bons. Banca de revistas. Coisa que no Brasil já está acabando, né? Mas ainda resiste. Sabe se dá até quando. Essas Catchers tem em todo lugar também. Bom, até agora não fomos importunados, né? Tem uma loja de brinquedos ali também. Podemos fazer um vídeo só dela. Para não ter problema. E a gente sabe também que esse tipo de vídeo de loja de brinquedos, essas coisas, pelo fato do canal ter origens de cultura pop, O canal começou com essa proposta de ser só um canal de cultura pop. Então a gente sabe que o pessoal gosta desses vídeos de loja de brinquedos. Porque tem action figures, tem colecionáveis, enfim. O que eu posso dizer para vocês, gente, é que é muito bonito aqui, viu? Muito bonito, moderno. Eu vou subir a escada rolante, tá? E aí eu mostro um pouquinho lá de cima. Olha aqui o teste legal, olha a água lá em cima. Olha que interessante. Eu vou subir. Mostro um pouco lá em cima. E a gente finaliza, né? Senão também aí o vídeo já vai ficar muito longo. Pode ficar de certa forma até meio chato. Já estou vendo que tem ali a parte do cinema, né? Uma franquia que eu não conhecia, óbvio. A gente consegue conhecer as franquias que tem no Brasil. Olha, tem uma decathlon aqui. Uma tal de Cinema City. Gente, o shopping é muito grande. Muito grande mesmo. Dá aqui um outro pavilhão para ali. E para lá também, ó. Aquele lugar da água ali que eu mostrei para vocês. Caramba, é muito grande mesmo. Jamais eu iria conseguir mostrar tudo em um vídeo só. Mas eu vou finalizar por aqui. Porque eu sei que já deu para vocês terem uma noção. Tá bom, gente? É isso. Deixa eu ir para cá. Fico mais à vontade para falar na câmera. Gente, obrigado pela audiência de vocês, tá? Foi um prazer gravar esse vídeo. Porque eu sei que o pessoal gosta, pensa as curiosidades, tá? Eu me despeço aqui. E até a próxima. Continuem ligados aqui no canal. Tem muita coisa bacana. Tem muitas curiosidades aqui da Eslováquia. Um brasileiro na Eslováquia. O que eu vim fazer aqui, né? O pessoal pergunta. Assistindo aos vídeos você vai descobrir, tá bom? Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.